você sabe que é um hábito tóxico você sabe que é um hábito hábito é algo que você faz todo dia tem coisa que você faz até sem perceber porque já entrou no seu automático nem seu piloto automático você faz até sem pensar que tem hábitos que são fortalecedores e hábitos que são enfraquecedores têm hábitos de sucesso e hábitos de fracasso tem hábitos que trazem paz e tem hábitos que trazem tragédia tem hábitos que deixam você feliz e tem hábitos que destroem a sua felicidade então por isso que o nome do vídeo é hábitos tóxicos evite os e viva melhor eu quero é que você viva melhor esse é o meu objetivo um dos objetivos de gravar vídeos e ter um canal um dos meus objetivos a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor então eu elenquei aqui alguns hábitos que são tem vários hábitos em esfrequecedores destruidores e tal tem hábitos que arrastam você para baixo mas eu quero falar dos seis principais aqueles que eu mais vejo no mundo e se você tiver um deles eu sugiro que você elimina da sua vida imediatamente como ivan a única maneira de você eliminar um hábito é botando um contrário no lugar por exemplo se você tem um hábito de falar mal dos outros qualquer única maneira de se virar disso se livrar disso é começar a falar bem dos outros porque um hábito vai matando o outro devagarzinho ok por isso que mark twain escreveu assim não podemos nos livrar de um hábito simplesmente atirando pela janela precisamos fazer descer a escada de grau por degrau é assim é um passo por dia certo muito bem o primeiro hábito tóxico que você tem que evitar é a inveja inveja é um inimigo interior terrível o que é inveja inveja quando você tem raiva do sucesso de outra pessoa inveja quando alguém compra um carro você fica com raiva da pessoa quando alguém faz uma viagem você fica com raiva da pessoa isso é inveja inveja você achar que o outro tem uma coisa que merecia isso é impossível no mundo todo mundo tem que merece mesmo que você não entenda no determinado momento porque às vezes você está andando na contramão da vida e você quer ter outra coisa às vezes você está semeando espinhos e está querendo colher morangos isso é impossível então seja como for não importa livre-se da inveja olha todos nós uma hora ou outra na vida a gente sente inveja não adianta dizer que nunca sentiu que é mentira você vai estar mentindo pra si mesmo interessante é perceber quando a gente está sentindo e tirar esse sentimento dentro de nós e como é que a gente tira isso ora pela pessoa abençoa a pessoa senão eu não quero esse tipo de pensamento se eu desejo que deus abençoe a pessoa tomara que ela seja feliz e tal eu não sou pior que ela também posso ter o que ela tem porque me sentir assim isso é um treino mas você tem que estar atento nisso porque se você não estiver atento vai ser o último a perceber que está na armadilha desse hábito tóxico terrível que a inveja eu tenho outros vídeos sobre inveja aqui no meu canal é só você digitar assinar na lupinha da barrinha de pesquisa do youtube você digita assim e van maia inveja só ver quantos vídeos têm falando sobre isso eu aconselho que você assista ok eu tenho também uma coisa que vai te agradar muito pra você se livrar disso que está eu vou colocar a descrição vou colocar o link na descrição do vídeo aqui lembrando que se você está assistindo no computador a descrição está logo abaixo do meu vídeo mas se você estiver vendo no celular então é assim você tá vendo no celular logo abaixo do vídeo aqui no cantinho esquerdo de quem tá do cantinho direito de quem está olhando aqui você clica tem uma setinha e já abre a descrição e ali que vai estar eu vou botar o link de uma coisa que você vai gostar bastante chamada flexibilidade emocional você vai ver como que vai te ajudar bastante dá uma olhadinha depois que eu tenho certeza que vai gostar segundo hábito tóxico que deve evitar levar as coisas para o lado pessoal tem gente que tudo que você fala ele leva para o lado pessoal por exemplo a pessoa ela apresenta uma idéia numa reunião nas empresas e por alguma razão não dá pra gente aproveitar a idéia dela então a gente diz não ela já leva tudo pelo contrário ela já diz assim que a tome rejeitando vocês estão me perseguindo vocês estão me rejeitando ela não entende que às vezes a gente está rejeitando a idéia dela por alguma razão não ela acha que é tudo para o lado do pessoal qualquer decisão que você tomar é porque você tomou que está com raiva dela você está perseguindo ela pessoas assim elas acham que o mundo está contra elas e elas não percebem que elas é que estão contra elas mesmas você tem esse tipo de hábito mundo enquanto é tempo como que muda isso ivan treinando colocando outra coisa no lugar lendo coisas de manhã e vou fazer vídeo sobre isso ainda sobre leituras que você pode coisas que você pode escrever e ler e que aquilo vai fazendo você se livrar dessas coisas toda vez que vem um pensamento assim a tome estão me rejeitando não rejeitaram a minha idéia a ninguém gosta de mim não é isso aqui talvez ninguém gosta mas será que eu gosto de mim será que eu não estou sendo causador de tudo isso isso é muito importante você saber que se não se crie esse hábito e achar que tudo é contra você e aí é que o mundo fica contra você mesmo só que porque aí foi você que se afastou dele e não ele que se afastou de você não foi o mundo que te segregou foi você que se separou do mundo para e pense nisso terceiro hábito é vitimismo dias atrás eu botei um vídeo aqui no meu canal chamado pessoas que se fazem de vítima eu sugiro que você assista o que é o vitimista ele reclama de tudo tudo ele está reclamando e ele reclama disso e ele se faz de vítima na situação ele é um coitadinho tudo acontece com ele tudo cai em cima da cabeça dele tudo dá errado pra ele entendeu a eu sou isso eu sou aquilo tudo que eu faço dá errado todo mundo consegue menos eu sabe e a pessoa não percebe ela vai vivendo vai vivendo nesse ciclo começa a repetir isso e olha lembra que eu sempre falo aqui nos vídeos com as suas palavras você cria pontes ou abismos com as suas palavras você cria milagre ou tragédia com as suas palavras você cria oportunidades ou calamidades e é você que cria então tome muito cuidado com isso o vitimista ele tá sempre falando se achando um coitadinho ele tem dó de si mesmo ele sofre de auto comiseração você é assim mude enquanto é tempo como ivan clica lá na flexibilidade emocional você vai descobrir que junto com a flexibilidade emocional você vai encontrar transformação emocional vou deixar os dois links pra você isso é um treino gente que você tem que fazer se você quiser ser feliz porque gente que se faz de vítima ninguém consegue conviver com pessoas assim isso acha que você vai ser próspero ou próspero se você for um vitimista nunca na vida as pessoas não falam mas elas não suportam você mude em quanto é tempo o quarto hábito tóxico é é você sentir-se dono das coisas é não querer abrir mão é não querer deixar ir é ficar agarrado por exemplo entenda bem que eu vou dizer por favor você achar que eu sou insensível tem pessoas que perdem alguém que eles amam certo pai mãe filho tal a dor da perda é terrível então o que eu falo perder perder porque a pessoa saiu desse mundo e você não vai poder mais conviver com ela mas na realidade você não perdeu porque não é seu entenda bem ó nós não temos nada nesse mundo nada é nosso nada nos pertence aqui nesse mundo quando você chegou esse mundo você chegou nu sem nada e quando você morrer você vai morrer também sem nada porque você não trouxe nada e você não vai levar nada então como é que você pode perder algo que você não tem sua casa não é sua seu carro não é seu as suas posses materiais elas não são suas porque se você morrer hoje vai ser dividido entre seus herdeiros ou banco vai tomar ou qualquer coisa parecida você não tem como levar pra onde você vai não tem como e as pessoas que você tem eu tenho filhos tenho netos tem meus pais eu tenho minha esposa eu tenho as pessoas que eu amo e tenho amigos mas veja eu não sou dono deles eles não me pertence qualquer um deles pode morrer a qualquer momento eu não tenho controle sobre isso eu não tenho controle nem sobre o fato da minha vida ou morte a minha vida ou a minha morte está nas mãos de deus o que eu posso fazer é viver o melhor que eu puder então para que você não pode ficar segurando tem gente que perde uma pessoa amada e ele fica lamentando aquilo ele não deixa a pessoa seguir o caminho dela sim porque você não sabe o que acontece depois que a pessoa morre mas uma coisa você sabe enquanto você se lembrar dela com amor com alegria ela estará viva enquanto você fica lamentando namorando você atrapalha até o caminho da pessoa seja ele qual for depois daqui aprenda a deixar ir deixe de ser possessivo os filhos por exemplo tem mães e pais que eles ficam sofrendo depois que os filhos casa vão embora gente os filhos não são nossas a gente criou para o mundo que chega uma hora eles vão embora e feliz o pai e a mãe que deixa ir e fica feliz pela nova caminhada deles é assim é o ciclo da vida gente isso não muda nunca esse hábito é terrível ele gera a síndrome do ninho vazio ele gera o vitimismo também você percebe que está tudo interligado seis hábitos o quinto hábito tóxico é descontrole emocional é pessoas que explodem por qualquer coisa é pessoas que uma hora elas estão hiper felizes e outra hora estão em depressão profunda já vi gente assim é gente que uma hora ele está te tratando muito bem ele rita no outro dia nem olha para tocar já viu gente assim parecem bombas relógio você tem até medo de chegar porque você nunca sabe o que vai acontecer é gente que estoura por pouca coisa eu vejo essas pessoas direto eu viajo bastante eu vejo por exemplo um atendente da azul por exemplo chama e diz assim é por favor passageiros do voluntário que queiram se aproximar do balcão e aí a pessoa dá a notícia ela diz o voo de vocês ele ele foi cancelado porque está chovendo lá em tal lugar e ele não vai poder decolar então tá chovendo muito tá sem teto e tal tal então veja que culpa que aquela moça tem ela tá dando uma notícia do avião que está preso lá em tal lugar aí você vê pessoas que gritam que humilham a pessoa que diz assim você não sabe o que está falando eu vou vou processar você eu vou acabar com essa droga a gente eu vejo tanto disso que eu já até perdi a conta entendeu e não são pessoas ricas não se você pode falar assim é que a gente rica que faz isso não muitas na maioria das vezes não é não na maioria das vezes não tem um gato para puxar pelo rabo é baixa classe mesmo entendeu é falta de berço é falta de educação que berço não tem nada a ver com dinheiro eu conheço gente muito rica que não tem berço nenhum conheço gente pobre que tem um berço excelente berço é criação valores morais a educação é compaixão é forma de se comportar entende como é que é essas pessoas são descontroladas escreveu não leu pau arrebenta sabe como é que é você é assim você é descontrolado se aquele tipo de pessoa que por causa de uma coisinha assim você fica deprimido o dia inteiro se aquele tipo de pessoa que sobe a serra sem bondinho é isso você tem tipo de pessoa explosiva que sai eu sou assim mesmo eu sou assim desde criança tá saiba que você é odiado e insuportável ninguém suporta você embora eles não falam isso pra você ok eu sugiro que você mude vai embaixo na descrição do vídeo se você quiser mudar na descrição do vídeo que eu tô deixando lembra o link da reconstrução emocional e da flexibilidade emocional vão te ajudar de uma maneira que você não tem noção porque você não vai ter paz sucesso prosperidade felicidade alegria e nem dinheiro enquanto você pode seguir ninguém gosta de gente assim o descontrole é o sinal claro de que você não veio de lugar nenhum não está em lugar nenhum não vai chegar em lugar nenhum creio que eu estou dizendo e o sexto hábito dos seis que eu acho mais terrível é crueldade pessoas cruéis pessoas que não têm compaixão nenhuma para elas um cachorro ser espancado significa nada para elas um adulto espancando uma criança significa nada para elas uma pessoa morta na rua não significa nada um mendigo uma criança é dormindo no frio não significa nada para elas os outros ferrando não significa nada elas veem vídeos de pessoas se dando mal assim e acham graça eles até compartilhe danizada idiotas imbecis pavos e patetas nuvem sem chuva gente é um pingo de vergonha na cara a gente assim nunca vai chegar em lugar nenhum entendeu por isso que a minha fisionomia até se transforma quando eu falo de gente assim pessoa sem compaixão você sabe que uma pessoa cruel ela é psicopata ela está um passo da psicopatia e ela não sabe só que ela ignora o seguinte que tudo que a gente planta o universo traz de volta pra gente então ela prejudica mais a si mesmo do que aos outros quando você não tem mais compaixão por seres humanos por animais e tal então realmente você está no caminho sem volta eu sugiro que se for o seu caso você talvez ainda haja chance pra você mas a pessoa depois que ela está nesse hábito da crueldade assim dificilmente ela consegue voltar porque ela vai ficando viciada nisso como é como é clássico do ser humano bem tá aí ó seis hábitos daqueles que eu acho os mais tóxicos do mundo se você tiver um desses seis hábitos ou seis ou dois ou três você não vai ter alegria nem prosperidade nem dinheiro nem amigos nem favores ea sua colheita no mundo vai ser de tragédias eu não desejo isso pra você mas é você mesmo que está desejando pra você portanto o mundo enquanto é tempo tem uma frase que diz assim há uma grande diferença entre tarde e tarde demais tem uma outra que diz assim a destruição vem por falta de conhecimento ea ruína por não aplicar o conhecimento meu nome é irmão maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas das suas vidas deixa o seu like pra mim se você gostou do vídeo compartilha em todos os seus grupos com todos os seus conhecidos em tudo quanto é lugar e por favor põe nos comentários pra mim você tem alguns desses hábitos você tinha se livrou conta pra nós como você conhece gente assim diga como é que você lida com elas também e por favor olha na descrição os links importantes que eu vou te deixar ele desejo longos dias belas noites e que você seja muito feliz